Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai jogar do iPad. Vamos começar. Caiu perdeu. Caiu perdeu. Vem papai. E eu vou jogar com o Davi. Sim, é claro de sim. Vamos começar? Vamos começar. Então é o seguinte, a gente tem que tirar a peça, tem que ser com uma mão só. Só que aqui a gente vai fazer a nossa regra. Pode usar as duas mãos, mas não pode deixar cair. Se cair, perdeu. Vai lá, começa contigo então. Vai tirar logo esse? Bota aí então. Eu vou pegar aqui do meio, tá? Tá. A nossa regra pode usar todos os animais. Sim, tudo que a gente quiser, né? Só não deixa daí. Agora é você. Aqui. Ahn? Você deu um batido lá de baixo. Oi? Tocou. Eita, pegou contativo da... vou tirar daqui. Vai perder. Vai perder. Vai dar um equilíbrio. Ahn? Ahn? É, vai. Eu tô latindo. Olha aí. Tá bem, pijama. Muito bem. Agora deixa eu. Vou tirar desse peça da tela também. Porque essa flor aí tá bem bamba. Papai. Papai. Tá chegando na parte. Eu ainda não fiz isso. Tá arrumando uma flor aí. E pode ficar assim na posição que tiver. Tá? Até que se aparece. Vídeo. 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 Esse aqui. Será que ele faz? Agora eu só fiz. É. Eu deixei o meu. Então eu vou tirar desse peça. Olha! Olha! Que bagulho eu te fez. Vamos jogar mais uma partida então. Sim! Essa partida vai ser incrível, né? Vai só. Essa agora vai ser incrível. Sim. Incrível. Sim. Incrível. Só foi para aquecer, criança. Sim. Sim. Então agora a gente vai para a segunda partida, o David. Um ponto para o papai. Vai, David! Perdeu. Agora a minha vez. É. 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 Fica assim. Fica assim. Fica assim. É. É. Melhor para você. Agora a minha vez. Opa! Vai. Vai. Olha. Essa partida está bem difícil, hein? Vou pegar daqui, é? É. É. Olha. Vai você. Não. Vai dar mole que eu quero jogar aí. Eu fiz brincadeirinha. Ah, tá. Foi brincadeirinha. Querendo me assustar tudo. Toma! Agora a minha vez. Vou pegar do leite, ó. Vale tudo. Não, não, não. Não seria a regra do Caio que eu gostaria. Ririnho. Não. Eu fiquei rindo de você falando. Ririnho. Eu falando o que? Não. Não. Eu não. Você quer tirar esse último? Vamos colaborar com ele, vamos ajudar ele a tirar, vai! Esse é esse! Esse? Eu estava falando... Esse aqui? Esse aqui! Esse aqui? Esse aqui vai cair! Esse aqui vai cair! Ah, eu só vou continuar! Esse? Então vai! Você pega aí! Aí, agora é a minha vez! Agora é a minha vez! Eita! Esse aqui! Consegui! Agora é o mais difícil para você! Hã? Vai! Vou te dar uma dica! Aqui tem três! Aqui tem três! Onde tem três fica mais fácil! Onde tem dois... Aí já não sei! Opa! Vai! Tem pé! É! Agora é a minha vez! Tem pé! Até o meu arroz não tem aparecido! Agora é a minha vez! Peneu! 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 Vou fazer uma batida agora para se empatar! Vamos lá! Vamos lá! Puxa! 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 Quero que eu te ajude! Não! Olha! Agora é a minha vez! Deixa eu tocar! Isso! Desculpa! Minha vez! Agora! Vou tirar lá de baixo! Ai meu bumbum! Essa aqui ninguém me tira! É? Ai meu bumbum! Fiquei peça! Você perdeu aí! Tá! Opa! Consegui! 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 Agora é a sua vez! Minha vez! Não deixa difícil! Olha! Mas eu quero ganhar! Tem que ficar difícil! Nessa a gente quer ganhar! Ah! Mas eu quero ganhar! E eu também! E aí! Como é que fica? Quem será que vai ganhar? Olha! Vou tirar isso aqui da lateral! Fiz do jeito correto do jogo! Caiu! Perdeu! Caiu! Perdeu! Você vai deixar cair! Porque você tá mal posicionado! Pronto! Vão reclamar comigo no vídeo! Fica! Fica em pé! Joelho! Ó! Agora! Eu vou tirar esse aqui! Boa! 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 Dessa vez! Não posso tirar daqui eu ia tirar melhor! Você vai! Eu aconselho tirar da onde tem três! Se você tirar onde tem dois, o risco de cair eu acho que é maior! É! É! Eu tô achando! Tira sem medo! Tira sem medo! Caiu! Caiu! O que? Você! Tira sem medo nenhum! Vamos! Tira sem medo! As peças! Ai! Vou tirar aqui agora! Pera aí! Ai meu Deus! Pode usar as duas mãos! Nossa regra de jogo pode! Não pode deixar cair! O jogo é nosso a gente pode até! Olha a tela! Vai! Hã? Olha! É! Agora vai você! Não! Não! Vou ver! Olha a tela! E aqui do lado, ó, tá cheio de três. Oh, oh. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Eu acho que eu vou ganhar, hein? Vou te ajudar. Pronto, a minha vez. Agora, agora, sem churumela, sem ajudar ninguém, tá? Não vou te ajudar mais. Eu também não. Você nunca me ajudou? Eu também não. É, você não me ajuda. Você nunca me ajudou. Eu ajudei sim, agora. Vai, agora é essa vez. Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Ele não tem... Pode usar de dois mãos. Tchau, não é? Passou raspando, hein? Eu vou deixar bem difícil pra ele agora. Ele vai... Vai... Tomar. Na sua vez, na minha mão. Aqui tá. Deixa eu ver aqui. Ih, ainda tá fácil aqui, ó. Você não tá aparecendo no vídeo. Cadê tua cara ali? É porque eu tô em peço. Foi bem legal. Aqui é meu peço. Cadê tua cabeça? Aparece aí. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Deixe seu like. E... Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. E vamos jogar mais uma aqui. Tchau.